Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludmilla, o meu é a Agnes, e nós começamos a fazer um vlog, um canal, né, ontem, que chama Sisters Lelys, porque nós somos irmãs gêmeas, né, e nosso sobrenome é Lelys. E a gente vai começar a postar vídeos de dois em dois dias, a gente vai atualizar assim sempre, a gente tá com muita vontade de fazer isso, e a gente vai assim, ver por vocês o que vocês querem, qualquer make, qualquer coisinha que vocês quiserem. Tudo o que vocês quiserem pedir, até conselhos, vocês quiserem pedir conselho, coisas de cabelo, elas estão ficando loiras, não sei se dá pra ver, elas estão bem pouquinho aqui ó, de californiana, só que um pouquinho mais ou menos um hombre hair, e umas luzes, mais vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Então vocês querem dicas de cabelo, make, tudo vocês podem pedir que a gente responde, é tudo. Tudo que tiver no nosso alcance. E agora a gente vai responder a tag te conhecendo melhor, né, pra vocês conhecerem a gente melhor, como o nome já diz. Nome completo. O meu nome, meninas, é Agnes Lelys, e o meu é Ludmilla Lelys, né. Onde nasceu e idade. A gente nasceu aqui em São Paulo, mas fomos morar no Corujá com muito meio de idade. Então eu me escutar com a Isara. Nossa, temos 17 anos. Onde moro atualmente? São Paulo, capital. É, São Paulo, capital. Ai, desculpa ficar olhando pra lá, é porque vocês estão aqui, mas eu fico olhando lá por causa da câmera, não entendi como a gente tá, né. Estado civil? Solteiras, as duas. Filhos? Não. Não temos. Comida favorita? Meninas. Comida japonesa? Meu Deus. Salmão cru, nossa, sashimi, não tem nada melhor. É, não tem nada melhor, né. Comida que não gosta. Coco. Gente, eu odeio coco. Eu como de tudo. Eu como de tudo. Tudo que tem coco. Eu gosto bem pepa, assim, eu como de tudo. A única coisa assim que eu não gosto é essas coisas de chuchu, sei lá, rabanete, essas coisinhas assim. O que... não. Que bebida favorita? Não tem bebida favorita. Pra mim, é refrigerante. Tem gás, tá valendo. É. É. O que mais você mais gosta de você? Eu gosto das minhas pernas. Minhas pernas também. Minhas pernas também, meninas. Como você se define? Muito sincera. Muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Já perdi várias amigas por causa do meu orgulho, mas eu sou assim, né. Fazer o quê? E é bom que a maioria delas entendem e é isso. Sou muito sincera, gente. Muito. É... Qual o seu sonho? Morar na Califórnia. E fazer... é, finalizar uma faculdade de pisar de propaganda, né, que nós vamos fazer. Acabamos o colégio ano passado e nós vamos fazer faculdade ano que vem. E... E morar na Califórnia e trabalhar por lá, nessa área. Qual o seu defeito? Acho que o meu defeito é ser orgulhosa. Sou sincera, eu sou muito sincera. E é estressada também. Perde o amigo, mas não perde a sinceridade, gente. Eu não consigo, mas sou muito sincera. Ah, eu tenho um defeito também que eu sou dessas que perde o amigo, mas não perde a piada. Entendeu? Tipo, não consigo. Eu faço... não consigo. Qual a sua mania, gente? A minha mania que, inclusive, ela odeia. Ela, tipo, só falta... Nossa, é estrangular quando eu faço isso. É estralar o dedo. Mas posso estralar. Todos os ossos que tem no corpo eu tô estralando. Tem osso. E eu, gente, eu faço xixi a cada dois minutos. Muito, eu faço xixi. Muito, 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 muito. Muito xixi mesmo. Muito xixi mesmo. Muito xixi. Essa é a minha mania. Engraçada, né, meninas? Mas... é a realidade. O que é importante de uma pessoa pra você? Alto astral. Gente, gente pra cima. Positividade. É, ou tem gente que acha que vai dar tudo errado. Tudo bem. Tem dia que a gente não tá muito pra cima. Mas, gente, se você quer, se você quer mesmo aquilo, não tem porque tá errado. É, você consegue. É só você ter fé, foca. E força de vontade, porque força de vontade você tem tudo. Tem força de vontade você tem tudo. Qual tipo de filme você gosta? Suspense. É, mais suspense e mais pra ver o cinema, né? Tipo, em casa eu não gosto muito de suspense, assim. Tem medinho. Não, não tem medo. Eu tô brincando. Eu prefiro mais ter uma comédia. Uma coisa romântica. Não sei de romântica, eu não sou, assim. Mas um... Uma comédia romântica. Pronto. Estação favorita? Outono. Eu adoro o inverno. Porque o inverno eu acho que as pessoas podem se produzir mais, ficam mais bonitas, assim. Eu acho que eu gosto de outono, porque outono tem um pouquinho de inverno, né? Então, aquele clima de outono, aquelas folhas caindo. E eu amava o verão, né? Mas quando eu morava na praia, aqui não dá muito pra amar o verão. No máximo que tem é uma piscina. Quantos irmãos você tem? Ela. Uma só. Graças a Deus, né? Imagina, tem mais. Qual o esporte que você pratica? Nenhum. É, nós praticamos rinde muito tempo. Mas agora... Eu não pratico nenhum esporte. Eu vou pra academia todos os dias. É. Vai desmariar todos os dias, mas... É. Aliás, muitas meninas, assim, me perguntam... É. O que que eu faço sobre a dieta? A dieta? Proteína? Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo. Um vídeo mostrando a academia. Porque a academia é aqui do prédio. A gente... No prédio que a gente mora. A gente grava a academia. Todo mundo. Nosso treino. Pra dar uma auxiliada pra vocês, se quiserem. E... Momento da vida marcante. Acho que foi um ano. Que foi ano de 2006. O último ano que eu morei no Corujá. Eu acho que foi 2006 e 2007. Que foi 2006, o último ano do Corujá. E 2007, nós estávamos morando aqui já. O que você fez que se arrependeu? Confiar muito nas pessoas. Confiar muito nas pessoas. A gente já também. Nossa. Muito legal, assim. A gente é amiga de todo mundo. Mas a gente confia demais, sabe? Esse negócio de... É. Não dá. Não dá, meninas. Não confiem demais nas pessoas. E qual o seu time? O meu time é Santos. São sempre Santos. Timão. Timão, gente. Timão. Timão, Timão, Timão. No coração. É... A gente briga muito. Falta disso, gente. Doce ou salgado? Doce. Doce. Totalmente doce. Bala de tudo. Muito. Qual animal você gosta e qual não gosta? Cachorro. Eu sou apaixonada por cachorro. Eu tenho uma dó de cachorro de rua, gente. Nossa. O meu sonho é ter uma casa enorme, assim, só pra... Eu amo cachorro. Mas eu não gosto. Não é que eu não goste de nenhum animal, assim. Eu não sou muito chegada. Gato. Acho que gato é tipo uma coisa meio... Oi. Tudo bem? Tipo... Não dá pra primar. Não tem. A gente não gosta. Qual tipo de música você curte e qual não curte? Assim, eu não posso falar que eu curte tudo, assim, tudo, que eu não curte tudo. Mas eu gosto de rock, pop, até um black, um rap. Até um sertanejo. É, um sertanejo. Mais samba. Tipo... Gente, eu sou apaixonada, assim, apaixonada pela Ana Carolina. Eu... Nossa, eu sei todo... E pelo Travis Mills. É um rapper. É o T-Mills. T-Mills. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. É. Muito bom. Muito, muito bom. Então é isso, meninas. A gente fez o... O nosso vídeo. É o primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, por favor, se inscreve aqui em cima ou aqui embaixo. Eu não sei onde está agora. Acho que é aqui embaixo. Dá um curtir pra gente. Divulga. Comenta. O que você quiser. Se você quiser alguma make, algum... Deixa no comentário o que você achou ali. Se aconselha. É... Segue a gente aqui do lado ou aqui do lado... Não sei onde está. Tem nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Segue a gente lá. Converta com a gente. Que nós somos legais. Eu juro que nós somos legais. E nós vamos postar vídeos a cada dois dias, como eu já disse. A gente vai ter um novo canal. E vamos fazer graças. Você já foi do blog? Eu não lembro. Não lembro. Enfim, a gente vai fazer um blog. É, nosso blog. É que a gente está procurando domínio. O que tem que comprar. Que a gente não quer ter nenhum nome a mais. Com blogspot. É... www.elis.com Sabe? Uma coisa mais assim. Então é isso. A gente está fazendo um vídeo rapidinho. Só pra não ficar muito comprido, né? Pra vocês conhecerem mesmo a gente. E uma novidade, assim, do nosso canal. É que todos os finais de vídeo nós vamos mostrar o look que nós estamos. Todo vídeo nós vamos procurar. É... Vamos... Procurar um look bem bonito pra vocês. Pra mostrar. Então nós vamos mostrar agora, né? É. E o batom que a gente tá... Um beijo. Que eu sei que vocês vão perguntar. É... É da Duda Molinos. A cor é Lolita. É... 213. Ó. Ela é desse... Ele é desse tom aqui, ó. A gente passou bem pouquinho. Mas ele é desse tom. Ele é lindo. Então agora nós vamos mostrar nossos looks pra vocês. Todo vídeo, como a gente já disse. É. E é isso. Um grande beijo. Beijo, beijo, beijo. E agora vamos para o look, né? Oi meninas. Então agora vamos para o look. Tá? Vou mostrar da minha irmã. E depois ela vai mostrar o meu. Vamos lá. Ela está com uma blusa de seda. Porque a gente comprou na 25. Pagamos 25, acho que reais. Ela é branquinha, transparente. A gente está com uma calça do eBay. No site. Do eBay. É. Enfim. Que a gente comprou no site, né? Pagamos 15 dólares. E o sneaker nós compramos na... Na Besni. Pagamos 200 reais e ele é da Kiss. Os acessórios nós estamos... Ela está na verdade, né? Com um anel de cruz da 25 e com um anel de pedra também da 25. E o brinco também é da 25. O look inteiro é este. Oi gente. Então agora vamos mostrar o look da minha irmã, Agnes. Ela está com uma sapatilha que nós compramos na Pontal. De Santana. De Santana. Aqui em São Paulo. Cheia de spike. Aqui ó. Não sei se dá pra ver. Tem um brilhinho. Muito bonitinho. Olha. Eu adoro. Muito fofa. Aí com essa calça aqui. É um tom mais pastel de azul. A marca é Blue Steel. Nós compramos na Renner. No Shopping Central Plaza. E pagamos em cerca de 79 reais. Aí vamos pra blusa. É uma blusa assim. Uma tipo regatinha. Com estampa de caveirinha. Dá pra você... Olha que fofo. Um spike aqui. E aqui dá pra você dar um lacinho igual eu dei na minha. Dá pra fazer um jeito. E olha o detalhe dela. Que fofo atrás. Ela é todinha aberta. Olha. Olha que fofa. Dá pra você dar uma nozinha atrás. Dá pra fazer o que você quiser com ela. O acessório. É esse aqui. Olha. Nós compramos na 25. Pagamos super baratinho. 2,50. Esse aqui foi na 25 também. Ele é folhado a ouro. Foi o que disseram né. Quando a gente comprou. Pagamos 10 reais. E aqui o brinco. Super bonitinho. Só um detalhe. Porque ela já tá muito estampada né. Só pra dar um detalhinho assim. Na... No look. E é isso. Agora o look dela inteiro pra vocês. Olha. Nanã. E é isso. Tchau. Tchau meninas. Tchau. 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 Tchau.